29 de março Embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Hebreus 5, 8 O capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio do sofrimento Portanto, nós que somos pecadores e imperfeitos não podemos nos admirar se também formos chamados a enfrentar sofrimentos O cabeça será coroado com espinhos e os outros membros do corpo serão embalados no agradável colo da tranquilidade? Cristo tem de passar pelo oceano de seu próprio sangue a fim de ganhar a coroa e nós caminharemos em direção ao céu calçados com sandálias de prata? Não! A experiência de nosso Senhor nos ensina que o sofrimento é necessário e o verdadeiramente nascido de novo Filho de Deus não deve e não escaparia dele caso pudesse Entretanto, existe um pensamento reconfortante no fato de que Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu Ele pode demonstrar completa simpatia para conosco Cristo não é um sumo sacerdote que não se comove pelos sentimentos de sua fraqueza Nesta simpatia de Cristo encontramos um poder sustentador Um dos primeiros mártires disse Eu posso suportar tudo, pois Jesus sofreu e agora Ele sofre em mim Ele simpatiza comigo e isto me faz forte Crente, aproprie-se deste pensamento em todos os momentos de aflição Permita que esta verdade a respeito de Jesus o fortaleça à medida que você segue os passos dEle Encontre um estímulo revigorante na simpatia de Jesus Lembre-se de que o sofrimento é uma honra Sofrer por causa de Cristo é uma glória Os apóstolos se regozijaram por haverem sido considerados dignos de sofrerem por causa de Jesus O Senhor nos dará graça para sofrermos por e com Cristo As joias de um crente são suas aflições As insígnias dos reis que Deus ungiu são os problemas, as tristezas e as aflições deles Portanto, não evitemos o ser honrados e exaltados A dor nos exalta e os problemas nos elevam Se perseveramos, também com Ele reinaremos Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel Faça parte da nossa comunidade